E aí pessoal, aqui é Flamengo, galera, e dessa vez eu tô aqui no GTA V do PS4, mais uma corrida aqui, uma corrida embaixo da água, manos, isso mesmo, embaixo da água, todo bugado embaixo do mapa, e eu já tinha gravado essa corrida, tá aí, então já fica a explicação pra eu já saber o mapa já, só que é um mapa só de Nascar, então não tem segredo, então eu tô com kits aí, e aí galera, beleza? Vamos lá com a corredinha, e tamo com o carteiro, e aí galera, e tamo com o Gustão, cadê o Gustão? O Gustão vai ficar um churrasco agora, só que o Gustão não tá jogando, ele tá no churrasco com um chimarrão lá, e vão ocupando, uma cervejinha da Brahma, que é modo GTA, destruir o último, então se eu ficar por último a gente não vai postar isso, então se não for postar, ele vai tomar rage, sim, vai tomar no seu cu, Thiago, Ah não, ele vai escuder, Thiago Calma que eu vou explodir os negos aqui Eu falei, tem que gravar comigo Thiago é um otário, mano, olha lá, na vez que eu explodir, eu chegava esse mapa aqui com o Ruta, eu ganhei, tá galera, só fica já explicado Calma o nome, calma o nome Aquele do Nascar embaixo da água Calma aí Ah tá, mas o... Meu Deus, eu erro todos os tiros, mano Eu tava preta, galera, eu ganhei, eu ganhei, e eu repeti... Cala a boca, eu não quero ver esse ainda, os galera tem que ver qual é esse ainda É fé Hã? Hã? Você morreu, Elis? Não Essa flambeta eu ganhei Tá bom Mano, eu não instalo, véi Eu vou ganhar isso aqui, hein, tô te falando Tô em oitavo Tô em quinto É muito bugado, véi Mano, é muito bugado, tipo, você ficar 300 anos dentro, é... pra restaurar, pô Ai Tá vendo? Eu falei que eu vou ganhar, e eu não vou perder isso aqui Nossa, véi Ah, explodiram, mano Mano, como é que o Ruta tem que se não explodir, cara? Hi, hi, hi Tu tá focando, meu cabuloso, Thiago Mano, eu explodiria duas vezes, cara Vai se foder, Elisio Porra, mano Eu vou explodir, cara Eu vou até te acertar É, a gente morri Hã? Eu não me quero, Thiago Vou morrer Eu vou sair aqui, falou, vou churrascar, falou Vai, de bora Praga Eu vou morrer, mano Eu vou morrer, véi Dói, Thiago Sai, meu brothers Eu vi ele Matou o Arthur Eu tô em 7, o Arthur vai explodir Não vai explodir, ele vai ficar nervoso O Goulton tá usando o Arthur até umas horas, ele deve ter ficado nervoso já de ontem já Sai cruzão Arthur em terceiro, Arthur aqui Caramba, o que sai em terceiro eu tô vendo ele, tá ligado, véi? Tá ligado, meu irmão Ai, explodiu Ai, explodiu Henrique Piranha safada Vai, restaura, não restaura Qual é a vez? A vez já entra aqui na gravação como? Não restaura Mano, vamos lá, vamos lá, véi Caralho Agora eu tô bem, eu tô em terceiro Ai Ué, eu tô em primeiro, tá no segundo, eu explodir Como assim? Ih, o último spawn, né? Ah, não O cara me passou Ai, eu te vacilo Eu tô em terceiro Vai se lascar Eu tô em terceiro Vai se lascar, vai se lascar Vai Sai daqui, ó Vai Não, velho Vai, moleque, vai, vai Eu tô vendo vocês, eu tô vendo vocês Eu acho Certo Ah, Gustavo Caramba, velho Segundo, segundo, segundo Ah, não, eu tô em primeiro, eu já tô em primeiro Primeiro, primeiro Vai se lascar, você quer esse aqui, eu vou ficar muito puto Comigo? Vou Por quê? Porque eu tava primeiro e eu morri Eu viado, eu matou Olha esse chelita, essa bicha Eu matou Não, 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 não Fui eu, fui eu Vai, terceira volta, terceira volta Tem mais duas Vai Explodiu já dois, hein Explodiu dois, explodiu dois, Elige Eu explodi o Gustavo, você tá em segundo já Ai, meu Deus Eu tô em quarto, terceiro Vai, 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 Elige, vai, eu tô em quinto Eu tô em quinto Eu tô em quinto Vai Vai, Elige Tá aqui em posição agora, eu tô em primeiro, eu tô em primeiro Terceiro, terceiro, velho Temos cachorro que tá atrás de você Sim, sim Sim, sim, eu explodiu ele, explodiu ele Agora eu chego nele, agora eu passo Vai, 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 Elige Porque esse longe que ele tá em segundo, eu tô em segundo Vai, Elige Tá em segundo? Sou ué, mexeu, sou bicho, sou do mesmo Bora Eu vou Então eu não vou botar isso pra trás É, tu, é, tu ali atrás É, eu vou, eu já vou, eu já vou botar Vai, vai, vai Vai, Elige Pera, eu tô em segundo, calma Vem, Elige, vem, Elige Olha pra onde eu fui pra, eu fui pra quarto, velho Calma aí, calma aí, calma aí, eu explodiu o Gustavo, explodiu o Gustavo Pronto, vem, Elige, vem, vem que dá, vem que dá Ah, mano, que sacanagem Eu tô atrás de mim, é Não, eu morri Toma Me de alguém Eu mesmo não tô aqui, tipo, mais Não, relaxei, eu vou catar esses nitros tudo agora, eu quero ver Vou que nem bicho solto, meu irmão, vou que nem bicho solto Pior que eu tô correndo atrás dos nitros, eu tô quase me lascando aqui, eu tô quase caindo, velho Vai, cuzão, chega, velho, não chega Que porra é essa? Meu Deus, meu Deus Pega o nitro Não Não Sustenta aqui, sustenta aqui Vai, 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 vai Mano, um pouquinho diminuiu, de uma hora pra outra Mano, eu quero até não me explodir, velho Ah, não, você vai... Não, eu capotei Meu Deus Não, eu não acredito Eu não acredito Não, mano Não, velho Que sacanagem Eu explodir? Eu explodir? Não, eu... Ah, mano, que raiva, velho Terminei Mano, eu não acredito, cara Ah, esse foi o vídeo aí Like, favorito aí Se vocês gostaram É nóis, tamo junto Falou Não, vamos se fuder, cara Caralho, galera O Thiago se fuder no final Kids conseguiu passar aí Kids mandou muito bem Caralho do Kids Tá aí na descrição Caralho chata na descrição Vou lá, passa lá Os moleque a gente voa demais Tá isso aí, galera Um beijo, abraço Valeu Falou, até mais E... Fui! Fui!